Leitura da Bíblia Sagrada Traduzido em português por João Ferreira de Almeida Edição Revista e Corrigida O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja luz, e houve luz E viu Deus que era boa a luz E fez Deus separação entre a luz e as trevas E Deus chamou a luz dia E as trevas chamou noite E foi a tarde e amanhã o dia primeiro E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas E haja separação entre águas e águas E fez Deus a expansão E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão E as águas que estavam sobre a expansão E assim foi E chamou Deus a expansão dos céus E foi a tarde e amanhã o dia segundo E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar E apareça a porção seca E assim foi E chamou Deus a porção seca, terra E ao ajuntamento das águas chamou mares E viu Deus que era bom E disse Deus, produza a terra erva verde Erva que dê semente Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie Cuxa semente esteja nela sobre a terra E assim foi E a terra produziu erva Erva dando semente conforme a sua espécie E árvore frutífera Cuxa semente está nela conforme a sua espécie E viu Deus que era bom E foi a tarde e amanhã o dia terceiro E disse Deus Haja luminares na expansão dos céus Para haver separação entre o dia e a noite E sejam eles para sinais E para tempos determinados E para dias e anos E sejam luminares na expansão dos céus Para alumiar a terra E assim foi E fez Deus os dois grandes luminares O luminar maior para governar o dia E o luminar menor para governar a noite E fez as estrelas E Deus os pôs na expansão dos céus Para alumiar a terra E para governar o dia e a noite E para fazer separação entre a luz e as estrelas E viu Deus que era bom E foi a tarde e amanhã O dia quarto E disse Deus Produzam as águas abundantemente Répteis de alma vivente E voem as aves Sobre a face da expansão dos céus E Deus criou as grandes baleias E todo o réptil de alma vivente Que as águas abundantemente produziram Conforme as suas espécies E toda a ave de asas Conforme a sua espécie E viu Deus que era bom E Deus os abençoou Dizendo Frutificai E multiplicai-vos E enchei as águas nos mares E as aves se multipliquem na terra E foi a tarde e amanhã O dia quinto Atera de O dia quinto E o As aves E A E E E E E E E Obrigado.